Fala galera, beleza? Quem vos fala é o Hank e sejam bem-vindos a mais um vídeo de Skywars, galera. Galera, vamos tentar ver se a gente consegue matar pelo menos um, umzinho. Pra mim eu já fico satisfeito, galera. Galera, vocês me deram algumas dicas pra estar jogando o Skywars, né? Tipo, Shift-Click, que a coisa já vai direto pra o inventário, a gente não precisa ficar arrastando. Então, meu, muito obrigado mesmo a todos vocês que estão deixando dicas aí. Como vocês sabem, eu sou novo no Skywars, galera. Então, vamos aqui em qualquer um Skywars, vamos nessa aqui. Galera, eu gostaria de pedir a vocês, que se vocês curtem a série, minigames, curtem Minecraft, Deixa aí o seu laikoso, porque isso é muito, muito, muito importante, galera. Beleza? Não, deixa quietos. Vamos entrar aqui, vamos pegar as coisas. Eles não precisam ficar arrastando pra mandar pro inventário lá. Eu acho que eu vou morrer afogado. Ah, não morre não. Morre nada? Cadê? Tem cara vindo aí, velho. A galera também falou que o de... O de ferro é bem melhor do que o de couro, mesmo encantado. Cadê, caramba? Não venha pra cá, não. Tem cara vindo aí. Sai! Sai! Oh, o de nadinha quer vir pra cima. Vem, pra dentro d'água. Acerta, acerta, acerta. Cadê ele? Ah, eu tô morrendo, eu vou morrer. Eu vou morrer, acerta, acerta. Mata, mata, mata. Mata, mata, mata. Mata, mata, mata. Mata ele. Ele que morreu. Eu morri, galera. Eu sou muito novo, realmente. Eita, meu Deus. Vamos... Vamos para o respawn. Vamos para o spawn mesmo. Vamos começar outro. Vamos começar outro, galera. Vamos tentar começar outro. Vamos lá, galera. Para outro. Vamos lá, vamos. Já que a gente é noob no Sky Wars, vamos nos divertir. Eu quero matar um. Eu quero matar pelo menos um. Pelo menos um. Eu vou ativar tudo aqui. Eu sempre ativo tudo. Joga isso fora. Joga isso fora. Joga isso fora. Não vou precisar disso mesmo. Fica aqui no carro. Não joga nada para mim, não. Porque eu não quero, não. Eita, meu Deus. Pula, entra, desce. Isso. Já abre o bauaco. Já pega as coisas, tudo que tem. Ovo, tudo. Pega tudo depois. Bota no inventário depois. Eu vejo se eu uso ou não. Vamos descer aqui. Vamos matar pelo menos um. Pelo menos um. Pelo menos um, Uri. Vamos pegar esse diamante que tem aqui. Epa. Com esse daqui eu não vou pegar o diamante não, né? Oxê. Ah, tem que ser tipo de pedra. Oi, Celere, do servidor mesmo. Vai saber. Fazer stick. Fazer uma craft. Fazer uma picareta de pedra. Ah, isso. Já fazer uma forneice. Só uma mesmo. Deixa isso aí. Eu não vou pensar de pedra mesmo. Tem cara vindo pra cá. E eu não tenho nenhuma espada. Se vir eu dou picaretada nele. Vai pra lá, vai pra lá, vai pra lá. Vai pra lá, vai pra lá, vai pra lá, miséria. Vai pra lá, vai pra lá. Sai, mano. Mal rindo de novo. Esses caras são muito viciados, galera. Vamos tentar outro. Vamos tentar outro. A gente vai assim, conseguindo sempre. Não, não é aqui não. Eu quero ir pro, pro, pra o, eu quero ir pro Skyward. Cadê Skyward aqui? Isso. Nossa, galera. Sua mãe toda obe. E vocês ficam dando sua risada, né? Mas um dia a gente consegue. Pelo menos matar um. Pelo menos matar um. A gente vai conseguir matar um, galera. Matar um, galera. Então deixa o Loicose aí, que é pra gente matar um. Joga fora. Vocês ficam só rindo das loucuras, né? Eu tô ligado. Eu tô ligado em vocês. Vocês são vocês. Vocês são soda. Seus Creusos sodas. Seus sodinhas. Vamos lá, começa, começa logo, começa logo essa rodada que eu tô doido pra matar alguém. Ou então morrer, né? Mas um dia eu fico bom, galera. De tanto persistir, um dia eu consigo ficar bom. Agora a galera é muito viciada, cara. Pega tudo, pega tudo, pega tudo, deixa nada. Pega tudo. Pega tudo, deixa nada. Sai pra lá, ninguém vem pra cá não. Sai pra lá. Vamos botar as coisas aqui. Isso. Será que tem um croque pra baixo? Vamos cavar, né? Pra ver. Tem meio destruindo as coisas aí. Não sei o que é. Mas tá destruindo, tá. Caramba. Vamos pegar isso aqui, que a gente vai precisar passar de uma ali pra outra. Espada de madeira. Espada de 5, 3, 5, 4, sei lá. Calma, 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 calma. Tu vai conseguir, calma, cara. Calma, cara. Dá pra encantar alguma coisa aqui? Não dá pra encantar nada. E como é que eu faço pra encantar? Eu tô na... Na ilha da ponta. Será que tem mais alguma coisa por aqui? Só tem esse baú mesmo. Vou pegar o pãozinho aqui, porque vai, né? Que a gente consegue matar alguém. Vamos lá, vamos lá, galera. Vamos botar esse negócio aqui também. A gente já tem a picareta e deixa assim mesmo. Eu vou pra aquela ilha ali. Vamos usar a estratégia de sair subindo assim, né? Não venha não, não venha não. Não venha não, seu creuso. Eu caí. Eita, que medo. Como é que ele tem o arc flash? Ele é VIP? Derruba. Calma aí. O cara aí. Bota o pãozinho aqui. Deixa ele vir. Deixa ele vir que eu vou quebrar o negócio dele. Venha, venha. Venha que eu tô só esperando. Eu morri de novo, galera. Ah, meu Deus. Mas é isso mesmo, galera. É assim mesmo. A gente joga pra se divertir. Bom, galera. Então é isso. Se você gostou do vídeo, deixa o seu like, favorito. Deixa aí pelas risadas que eu proponho a vocês. Se não é inscrito no canal ainda, sinta-se à vontade pra se inscrever. Compartilha esse vídeo com seus amigos, nas suas redes sociais. Porque você ajuda demais no canal, galera. Indiga o canal pra um amigo de vocês. Você ajuda mais ainda. Beleuza de creusas, seus creusos. Então nos vemos no próximo vídeo, galerinha. Valeu. E fui.